O que mais que eu posso estudar depois? Eu posso estudar a harmonia. É o sonho de todo mundo que está aprendendo violão, é saber a harmonia. A harmonia é um estudo à parte, é um estudo em si. E é a mesma coisa. A harmonia vai ser aplicada a partir do seu repertório. Então você vai estudar todos os conceitos de harmonia. O que é a harmonia em si? A harmonia é como se fosse a gramática da música. Vou escrever aqui. Uma determinada emoção, mas se eu colocar esse outro acorde, eu vou passar outra sensação. Entendeu? Se eu tocar aqui baixo fraquinho e ali mais forte, eu vou passar outra emoção. Então, a harmonia é essa gramática. É como que a gente relaciona tudo aquilo que a gente aprendeu de acorde, de melodia, de intervalo, de ritmo. Como é que a gente junta isso tudo para que fique uma coisa agradável, para que vire música. Esse é o estudo da harmonia. Que também você só vai estudar depois que você passou por esses dois caminhos. Você precisa estudar isso depois de estilo musical? Não. O que acontece depois aqui? Não tem uma ordem. Você pode pegar na ordem que você quiser. Outro item aqui que a gente pode estudar. Improviso. O que é o improviso, Diego? O improviso é você criar melodias na hora. Por exemplo, vou dar um exemplo. O improviso, ele pode ser tanto um improviso melódico, por exemplo. Fiz um improviso aqui. Criando uma melodia aqui da minha cabeça. Esse improviso, ele também pode ser harmônico. Que era o que eu estava fazendo aqui no início da aula. Estou improvisando harmonicamente aqui, com o dedo de liado e tal. Mas, para você saber improvisar, você tem que ter passado pelo ciclo básico. Você tem que saber a escala. Você tem que saber a corda. Você tem que saber o que você faz antes e o que você faz depois. Para que você tenha conteúdo para improvisar. A gente tem um caminho. Que é um caminho relativamente novo aí da música. Da música, não. Do violão. Que é o fingerstyle. Fingerstyle, traduzido ao pé da letra, é tocar com os dedos, né? Fazer um dedilhado. Mas, esse estudo em si não é isso. Fingerstyle é quando você faz a melodia e a harmonia ao mesmo tempo. Por exemplo. Eu acabei de dar esse exemplo aqui, com a música do David Bowie. Então, eu posso cantar. You're out of control to major tone. Eu posso fazer o fingerstyle, que é a harmonia e a melodia junto. Esse é um caminho bem complexo do violão. Que você tem que estar bem seguro dos acordes. Da harmonia, da melodia, do solfejo, do dedilhado, da batida. Você tem que estar seguro. E todas aquelas áreas básicas, você tem que estar com bastante segurança. Então, o fingerstyle é um caminho bem complexo e é um desses caminhos aí que você pode pegar logo depois do ciclo básico, tá? Última coisa. Outro caminho que você pode pegar. Que é um caminho que eu gosto muito. E não são muitos alunos que se interessam por esse caminho. Mas é um caminho genial de se aprender violão. Você aprende muito sobre o violão estudando isso aqui. Que é... A partitura. Tem uma piada que diz assim. Você quer fazer um guitarrista parar de tocar? Bota uma partitura na frente dele. Porque guitarrista não se interessa por partitura. Você não precisa saber partitura pra tocar guitarra. Quando eu falo guitarra, guitarra ou violão, tá? Você não precisa saber partitura. Quando eu falo em partitura pra violão, eu tô falando exclusivamente do violão clássico. É um caminho genial pra você aprender violão. Por quê? Porque você vai aprender sobre a história do violão tocando violão. E no violão clássico a gente vai estudar peças do século XIX. Do início do século XX. Então você vai começar a perceber a evolução técnica desse violão. Por exemplo. Se eu pego aqui uma peça de estudante do início do século XIX. Eu vou ter uma coisa assim. Percebe que eu tô fazendo sempre um movimento simples. Uns acordes picados aqui, ó. Simples. De um dedo, dois dedos. Conforme eu vou passando na história do violão, eu chego no final do século XIX. Olha só. Eu toquei início do século XIX. Isso aqui que eu toquei foi... Carcasse. Carcasse não. Carule. Ferdinando Carule. Quando eu chego pro final do século XIX, eu já vou ter o romantismo no violão. Eu já vou ter uma pegada diferente. Então eu vou pegar aqui o Tárrega. Um dos grandes mestres do violão, né? Francisco Tárrega. Eu vou ter... Viu como é que é mais complexo? Eu tenho coisas mais complexas pra fazer. A minha sonoridade muda. Eu tenho sons baixos e sons altos. Eu tenho sons fracos e sons fortes. Então eu tenho uma textura diferente. A técnica tá mais refinada. Se você pega, por exemplo, no Brasil, você pega a própria história do violão no Brasil, você vê que as primeiras aparições do violão no Brasil, você não tinha uma educação formal, você não tinha métodos de violão. Então todo mundo que tocava violão só sabia fazer acompanhamentos simples, de três ou quatro acordes. Quando você já chega no século XX, no Brasil, você começa a ter manuais de violão chegando no Brasil, como do próprio Caruli, que eu falei, do Carcassi, do próprio Tárrega. E você começa a ter ensinamentos de violão chegando, então o nível educacional, o nível de estudo dos músicos começa a crescer. E aí você tem um grande refinamento desse violão, a técnica muda. E aí você tem pessoas, você tem grandes mestres do violão no Brasil que surgem nesse período, como Heitor Villa-Lobos, como Garoto, como João Pernambuco, que são grandes expoentes do violão brasileiro, que tocam peças extremamente complexas. Então percebe? Estudar a partitura, estudar o violão clássico, ele vai te dar a dimensão da evolução técnica do violão. Além de te dar uma visão e uma segurança muito grande do que você está fazendo no violão. Então, vamos lá.